Você homem já deve ter ouvido falar na loja Pelé, mas também se não ouviu fique atento porque o melhor do estilo masculino em Salvador está aqui. Caio é o dono da Pelé e vai falar um pouquinho mais pra gente o conceito da marca, o que é que vocês vendem aqui. Então a gente vende short, a Pelé também veio de origem do meu sobrenome Pelegrini e o que eu tento passar hoje o conceito é que os homens podem se vestir de uma forma básica e que fique bonito. Tanto com um short, tanto com uma calça, uma camisa social, usando um shortinho também, com um sapato, uma sandália e ir pra uma praia com um short, uma regata também e tanto pra ir numa praia como pra ir numa festa, num show e é esse o conceito que eu tento passar. O verãozão está chegando aí com o maior calor e também tem muita celebridade usando as roupas da Pelé. Sim, sim, nossas camisas de viscose, camisas sociais muito frescas e muitos artistas jogando assim, João Lucas, Matheus Kennedy, Christian Bell, Abner, Cart Love também, muita gente, graças a Deus aí e está dando tudo certo. E o que é que a gente pode esperar na Pelé neste verão que está vindo e nessas festas de final de ano? Ano novo, tem roupa aqui pra comprar? Tenho muita, tem muita novidade vindo aí, regata, short novo também que é o nosso foco, camisa social também, de linho e bermuda moletom. Então faz um convite pro pessoal vir aqui porque também tem muita coisa, muita roupa para comprar pro ano novo. Venham conhecer aí galera, tem muita roupa sim, nossa loja fica no Shopping Bui Plaza, na loja 123, a gente fica aqui no Mezonino, fica em frente à loja Move de internet e estamos aqui, viu? Galera, estilo em Salvador, para homens, é aqui na Pelé, venham conferir. Galera, estilo em Salvador, para homens, é aqui na Pelé, venha 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 aqui na Pelé. Galera, estilo em Salvador, para homens, é aqui na Pelé, venha 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 aqui na Pelé, ven